O jogo já começou daquele jeito. O começo do lance foi meio estranho. O Rodrigo Moledo, zagueiro do Inter, se encontrou com um árbitro no meio do campo e aí a bola sobrou para o Fortaleza. E dos pés do Osvaldo veio o primeiro gol do jogo. Osvaldo, camisa 11! Aos 20 minutos, o Inter assustou pela primeira vez. E nessa cobrança de falta do Guerreiro, mais perigo ainda para o gol do Fortaleza. E antes do intervalo veio o empate. O Wendel ajeitou para quem? Guerreiro completar de cabeça e empatar no Beira-Rio. Daí veio o intervalo, que as entrou no lugar do Wellington Paulista e o Felipe Alves continuou a salvar o Tricolor. E quando o jogo estava meio parado, veio o gol mais gaúcho do time cearense. O Gabriel Dias, ex-internacional, acreditou nessa jogada, tocou para o meio da área, o Marcelo Lomba deixou a bola viva e aí o gaúcho Tinga, que tinha acabado de entrar, fez o segundo gol do Fortaleza. Mas na reta final do jogo, ele tinha que deixar mais um. Com a força de um chute, o Guerreiro empatou mais uma vez. Guerreiro, Guerreiro, um cabeçaço de Paolo Guerreiro, sensacional. E quer mais emoção? Essa bola aí bateu na mão do Vitor Cuesta dentro da área do Inter. Depois de checar o monitor do VAR, pênalti confirmado para o Fortaleza aos 47 do segundo tempo. E aquela que poderia ser a bola da vitória do Tricolor acabou parando na mão do Marcelo Lomba. Bruno Melo para a cobrança de perna esquerda, bateu, Lomba! Boa! No canto direito, defesa, defesa! Bruno é um excelente cobrador, mas faz parte do futebol. Claro que a gente sai com gostinho, né? Podia ter feito o gol, dar a vitória, mas o importante é não perder, pontuar, que a gente sai um pouco mais ainda da zona do rebaixamento ali. Agora já está melhor ali, mas feliz pelo gol e um ponto importantíssimo fora de casa. E agora é 100% contra o Santos lá para fazer um grande jogo e conseguiu esses três pontos.